Hoje meu convidado é super especial, Ricardo Almeida, que entende tudo do mundo masculino da moda. Vai dar dicas importantíssimas da alfaiataria atual. Look alfaiataria. Vamos começar pelo colarinho. Ricardo, o que tem de novidade nesse colarinho? Bom, esse colarinho a gente fez um colarinho que quando ele tá botuado ele fica 180 graus aqui reto, né, aqui na camisa. Aí o nó da gravata encaixa aqui embaixo. O nó que acaba ficando melhor, no meu modo de ver, é o nó Windsor, que fica gravata bem triangular. Eu acho que dá uma mais requinte na... Tá. E esse colarinho aqui, que ele é bem reto aqui, que é uma coisa diferente, gente, ele pode ser usado com gravata e sem gravata? É, eu no caso tô com esse mesmo colarinho sem a gravata, né? Super bacana, bem atual, é moderno, legal. E a gravata, com esse nó que fica triangular... Fica legal e a gravata estreita hoje é a gravata mais moderna, mais interessante, no meu modo de ver. E o comprimento dela, pelo fato dela ser mais estreita, você pode usar ela um pouquinho mais curta, um centímetro mais curta do que a que eu costo. E o paletó? Aí as lapelas do paletó a gente deu uma estreitada também, né? Trabalha as mangas também mais secas, aqui não dá pra ver direito, porque o manequê é mais difícil de identificar isso, mas na manga desse meu paletó dá pra ver que ela fica bem estreita. E agora o comprimento da camisa aqui na manga? O quanto tem que aparecer de camisa, não tem que aparecer nada? Olha, o que mais a gente usa é que ele apareça só quando você dobra o braço, aí sobe um pouco a manga do paletó e aparece a manga da camisa. E agora a última dica, gente, é olhar o interno do paletó. Mostra, Ricardo, olha que coisa mais linda. A gente trabalhar com forros que dá um contraste, que dá um brilho, dá uma ideia nova, sempre acaba deixando a roupa uma cara nova, né? E quando você tira o paletó, que nem eu tô de rosto, você vai tirar o paletó, as pessoas falam, pô, isso é diferente, né? Repara que é uma coisa diferente. O homem é muito conservador. Então a gente tem que arrojar nos detalhes, que nem, às vezes, isso aqui é um paletó preto, mas ele tem pequenas listrinhas que de perto você identifica que tem. Esse meu, ele tem um xadrez que também de perto você identifica que existe. Então o homem trabalha sempre com detalhes, né? Não pode chegar muito, ah, cheguei, né? Obrigada, Ricardo. Pode ir, né? Obrigada. Tchau!